Na engenharia e na arquitetura, a construção é a execução do projeto previamente elaborado, seja de uma edificação ou de uma obra de arte, que são obras de maior porte destinadas à infraestrutura como pontes, viadutos ou túneis. É a execução de todas as etapas do projeto da fundação ao acabamento, consistindo em construir o que consta em projeto, respeitando as técnicas construtivas e as normas técnicas vigentes. No Brasil, o termo reforma é o mais utilizado quando se trata de fazer alguma ampliação, inovação ou restauração, ou apenas mesmo uma pintura, ou a troca de piso cerâmico de um imóvel, seja comercial, industrial ou residencial. Os termos construção e obra também são utilizados. Construção civil é o termo que engloba a confecção de obras como casas, edifícios, pontes, barragens, fundações de máquinas, estradas, aeroportos e outras infraestruturas, onde participam engenheiros civis e arquitetos em colaboração com especialistas e técnicos de outras especialidades. Os termos construção civil e engenharia civil são originadas de uma época em que só existiam apenas duas classificações para engenharia, sendo elas civil e militar, cujo conhecimento, por exemplo, de engenharia militar, era destinada apenas aos militares e a engenharia civil destinada aos demais cidadãos. Com o tempo, a engenharia civil, que englobava todas as áreas, foi se dividindo e hoje conhecemos várias divisões, como, por exemplo, a engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, naval e etc. Exemplos como engenharia naval dão origem à construção naval, mas ambas eram agrupadas apenas na grande área da civil. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, regulamenta as normas e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, fiscaliza o exercício da profissão e a responsabilidade civil. Toda obra de construção civil deve ser previamente aprovada pelos órgãos municipais competentes e sua execução acompanhada por engenheiros, técnicos, tecnólogos ou arquitetos registrados em seus objetivos conselhos. Em Portugal, os técnicos responsáveis pelos projetos de construção civil, excetuando o caso dos projetos de edifícios de pequena dimensão, os quais podem ter como responsáveis técnicos habilitados com o antigo curso de construtor civil e mestrança, agora designados por agentes técnicos de arquitetura e engenharia inscritos no AAT-AE, têm que ser titulares de curso superior, bacharelado ou licenciatura e têm que estar, respectivamente, inscritos na Ordem dos Engenheiros Técnicos, OET, ou na Ordem dos Engenheiros, OE. Para projetos de grande responsabilidade, o bacharelado não é considerado formação suficiente e a legislação portuguesa exige que o responsável técnico seja titular de uma licenciatura em engenharia civil. Algumas construções são tão exóticas, seja por desafiar a gravidade ou por terem detalhes extravagantes que valem uma viagem só para conhecê-las. Seja na Europa ou na Ásia, conheça hoje 10 obras de arquitetura mais interessantes do planeta. Solta a vinheta aí, editor! Curiosos, antes de começarmos, eu peço para que você dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com todo mundo para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então vamos lá! Número 1. Hang Enger Guest House Conhecida como a Casa Maluca, você encaixa perfeitamente no território que a hospeda. em Dalat City, na província de Llandong, no Vietnã. Aberta aos turistas em 1990, a casa também é um hotel onde os visitantes podem se hospedar e se divertirem nos quartos temáticos, que parecem sair de um mundo de fadas, mágico e pouco louco. No interior, você pode passear entre casas espirais e paredes diferentes, recordando árvores de pedra. A Sagrada Família de Antony Gaudí é um exemplo arquitetônico inspirado pelo designer da casa, a arquiteta Deng Viet Nenga, filha do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã. Número 2. Le Palais Bullos O complexo arquitetônico projetado entre os anos de 1975 e 1989 pelo arquiteto antilovado é conhecido popularmente como o Palácio das Bolhas. É surpreendente. Está localizado em Théor-sur-Mer, na França. Até recentemente, era a casa de Pierre Cardin e foi vendida por mais de 350 milhões de euros. A casa é composta por piscinas, jardins, anfiteatro e 28 esferas de terracota. Por isso, a grande vila é um local muito procurado para a realização de festas, desfiles de moda e danças de alta sociedade. Número 3. Tan-se-si-dum Projetado em um estilo desconstrutivo pelo arquiteto Frank Gehry e Vlado Molenic em 1994, a construção é conhecida como The Prague Dancing Hall, Ginger and Fred. O edifício fica nas ruínas do Palácio Razinovo Nabres, em Praga, destruído durante os bombardeios de 1945 e é símbolo do novo rosto da capital tcheca. Possui escritórios e restaurantes e um café na cobertura com uma visão da cidade. Número 4. Kraswai Domek É uma casa que trouxe uma proposta inovadora, localizada perto da cidade de Gandask, na Polônia. Concluída em 2004, foi projetada pelo escritório de arquitetura Stosysk-Ilasysk, se baseando no estilo Gaudí, com linhas curvas, sinuosas e torcidas. Ao entrar, as pessoas encontram escritórios, lojas, bares, restaurantes, discotecas e uma estação de rádio. Número 5. Blatzy Bosch Um complexo arquitetônico muito original de Rotterdam, composto por 22 prédios baixos e 45 inclinados, projetados pelo arquiteto P. Ed Blum, do bairro Blak, na província da Holanda do Sul. As casas localizadas no primeiro andar do complexo são residências, no piso térreo, em contras de lojas, cubos e um museu em miatura. Número 6. Casa do Penedo Localizada a 800 metros acima do nível de mar, situa-se entre Celórico de Basto e Faf, no norte de Portugal. Ela foi projetada pelo arquiteto Vitor Rodrigues em 1974 e dizem que a arquitetura lembra a casa do desenho dos Flintstones. Não há eletricidade no prédio, existe apenas uma lareira e uma escada. Número 7. Casa Batló A obra modernista da Casa Batló de Antony Gaudí é de 1943 e está localizada em Barcelona. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pelo Nesco. As varandas lembram morcegos e na área interna o pátio é coberto com cerâmica azul e há escadas em espiral. Número 8. Dondogori Nogami Localizada na Polônia em Zakopane, é uma casa invertida muito original. O edifício parece estar abandonado. Se torna impossível não se surpreender com a construção que parece desafiar a gravidade. Número 9. Casa Na A casa transparente em Tóquio foi feita especialmente para um jovem casal da cidade e foi projetada pelo arquiteto Sou Fujimoto. Ele afirma ter se inspirado no conceito de casa da árvore, onde a luz domina tudo. É também a primeira casa do mundo a ser construída sem paredes de alvenaria. A casa possui 914 metros quadrados e tem salas, escadas e corredores divididos em três andares, sendo grande parte dominada pela luz. Número 10. Casa Caracol Uma construção de luxo inspirada na estrutura de um caracol se localiza na Praia do Caribe de Ilas Mujeres, no México. A casa pode ser alugada aos turistas durante os meses do ano. Otávio Campo projetou o local no ano de 1994, sendo construída de maneira surrealista e com cimento e muitas conchas. A decoração interior fica por conta de um tema típico de praia, o mar. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vimos 10 obras de arquitetura mais interessantes do planeta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação e compartilha com todo mundo pra ajudar o Socorro de Idades a crescer, beleza? Então ficamos por aqui hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.